E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E é rapidinho, essas partidas de Battlegrounds eu gravei ontem, antes do meu computador pifar Então eu tô usando elas, até porque eu virei mais uma madrugada editando É... editando não, arrumando o PC Então eu não consegui gravar mais partidas com o Patif Mas foram duas partidas muito boas, uma eu fiz com o Drizzy E a segunda eu não ia nem colocar, é um duo que tava jogando no castelho Não, mentira, era um duo, era um squad que tava jogando no castelho com o Pedro E eu vou colocar ele só pra vocês verem O meu PC tava começando a dar alguns nais, eu ia pifar de novo Eu descobri qual que é o problema no meu PC, né? A placa de vídeo, eu não sei exatamente aonde tá o problema ainda Mas eu tô tentando descobrir Mas é só pra esclarecer pra vocês Que eu tive problemas e como eu vou ficar o dia fora e tal Enfim, aí eu peguei essas realidades que foram duas partidas realmente muito boas Então eu acho que vocês vão gostar de assistir Beleza? E na segunda partida vocês não vêem que vai acabar do nada Eu tô correndo com o castelho e falou, mano, tem uma moto ali Que foi a hora que o PC pifou ontem, tá bom? Então é só pra avisar vocês sobre isso Mas ainda assim eu acho que o vídeo foi bem bacana Porque a gente tava jogando bem ontem E agora eu tô no processo de arrumar o PC Então eu espero que hoje tenha live Ok? Então fiquem de olho no meu Twitter E na minha twitch.tv.com.br E eu ainda preciso descobrir o que que tá acontecendo Porque eu tô tendo problema agora com o Nvenk Que é o codec que eu uso pra streamar e pra gravar e tal Enfim, mas Então eu não sei se vai ter live ainda, tá? Mas talvez tenha hoje, provavelmente entre 8 e 9 horas Eu devo começar Se tiver funcionando, lógico E aí não tem hora pra acabar, tá bom? Fiquem com os vídeos aí, espero que gostem Não esquece do like e de compartilhar Um beijo e tchau Acertei um Eu também acertei Passou de mim, passou de mim, passou de mim Aí, deitei um Ah não, foi você, foi você Vai, vai, concentra Tá atirando em você, cuidado Derrubei mais um Eles dispararam, eles dispararam Acertei um Acertei um Acabou em bala de 556 Segura aí, segura aí É isso que o atleta do jipe? Escondeu Bom, eu coloquei um inconsciente Falta um ainda Tá lá, então é em pé tentando levantar o amigo dele Mais um carro Passou, errou Tô tentando colar em você aí, pra gente não ficar separado, mano Ó, acertei, 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 acertei uma bala no maluco Ele tem só um em pé lá, velho Não conseguiu levantar o amigo dele até agora Acertei, matei, foi quatro, boa Tô indo aí, ó Tá, tô indo aí, tô indo aí Dá pra lutear os caras, né? Passou um daça e foi pra direita, hein Acho que agora também tinha uma boa gente quitada aqui Lutei esses idiotas aí, vambora Caralho, mano, a gente tinha dois e matou quatro caras Deixa eu dar um alt F10 aqui até, porque, meu Deus Tá maluco, mano, que foi linda essa Puta que pariu Tentou lutear esses caras, hein Tô luteando aqui Esse aqui não tinha muita coisa, não Achou munição aí? Achei 70 só Vai vir mais cara pra cá e mais desesperado, né? Tem mais no chão, mas eu não consigo carregar mais, não Do outro lado ali tem mais um 556, não consigo carregar mais Será que se você puxar com o CTRL ele puxa exatamente a quantidade que você consegue carregar, né? Sim Mas até minha mochila lotou mesmo, não cabe mais não Meu medo é só que passou um DASA, mano E o DASA passou Nossa, ele ia me atropelar, Driz Eu pulei dele Eu miei, eu miei muito, cara, do DASA Você quer pegar mais um desesperado na ponte? É, tem que cuidar que esses caras podem voltar a pegar a gente de costas, né? É isso que eu tô com medo, né? Fechou mais o lado deles, tipo o nosso O que a gente pode fazer é aproveitar que a gente tá antecipado e ir pela praia, né? Não, bora, foda-se essa partida É NA mesmo Vamos jogar Fazer um trap Então avança um pouco mais aqui comigo Pra aí você tem chance de morrer aqui, não Não, é melhor ficar aqui Que daí se a Mia os caras eu consigo dar o spray de muito longe neles Tá Só cuidado com as costas, então Tenta deixar Eu tô com o jib nas costas aqui Se vier, eu te aviso, entendeu? Tá, eu vou ficar olhando costas, então Ó, o choque tá fechando já aqui pra ponte Se for vir, eu vi agora Tá vindo, tá vindo, tá vindo uma moto Acercai uma Passou Alô Os dois aí, fica ligeiro Os dois? Eu não sei Ah não, caiu É que tem mais, não é só eles não Os dois caíram, matei Eu tô ouvindo o Tio também me ficar em você, mano Não, não é em mim não, porque eu não tô ouvindo não Eu vi barco, barco Ó, da esquerda, da esquerda, é Tô tirando você Deitei um Correram pra debaixo da ponte, correram pra debaixo da ponte Tem um lá atrás do barco ainda Derrubei Vambora, os debaixo da ponte eles passaram, hein Tem que ficar de jeito com eles, eles vão correr pela berola Então eu recorrei, recorrei que não pode me vir da ponte não O choque tá muito forte Ó, pode ser esses dois caras embaixo agora Eles tentam subir por algum dos cantinhos Eles não podem subir pelo norte não Só podem subir pelo 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 sul, né Pelo WSW Tá Ó, tão subindo, tão subindo Tão melhor de vocês, né Pelo SW mesmo Tem mais tiro, tem mais tiro vindo, velho Eu não sei da onde, mano Acho que são os caras que passaram pela gente Ó, tão puxando em mim, tão puxando em mim Ah, eu vou morrer, eu tô levando tiro não sei da onde Aê Consegui me esconder Derrubei, derrubei, derrubei Tô me curando aqui Foi os dois? Ó, eles tomaram de outro lugar Finalizaram pra mim Eles tomaram do SE Alguém no SE comeu eles Então, não, alguém atirei em mim do N, velho Das casinhas, eu acho Não, do N não tem como, não Porque pegou nesse saco de areia que eu tô aqui Eu tô vendo as marcas de bala Não, mas é bugado Era os caras aqui da frente Eu tô no N, mano Eu ia escutar se fosse tirar atrás de mim Tá Os tiros vieram do SE Esses caras que a gente matou Tavam atirando E veio o tiro do SE neles E em você, provavelmente Ai, ai Mano Não é possível, velho De onde você tá dando esse tiro, mano? Também, também desnaipado na bunda, velho Puta, eu tenho que... É, mas do N não é não Do N não é não Que eu tô todo exposto pro N aqui Não é do N? Você não tá ouvindo tiro? Eu tô, mas como tá vindo em mim É muito difícil de identificar Ó, achei o cara, achei o cara Achei Eles estão no SE, eles estão no SE mesmo Na beirada da rua no SE Eu vou lá em cima da montanha Eu acho que seria aqui Por causa dessa porra desse choque, velho Eles são do lado do DAS Você vendo que ele dá? Só um bom lá Ó, fiz o choque O choque, o choque, o choque Derrubei Nossa, eu derrubei de muito longe Jesus Vem embora, vem embora O choque tá aí na escola Quer que a gente pegue aí, você vem? Pega, 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 pega Na esquerda da rua tem Pega esquerda aqui, pega esquerda aqui Não, é direita Direita mesmo, é aí mesmo Vou pela praia Mano, eu derrubei aquele cara Do lado do DAS Lá de muito longe, velho Puta que pariu Vai nas casinhas aí Que só chegou esse barco, eu acho Para longe das casas Não para com o lado delas não Para aqui, para Cuidado, esses caras vão estar no nosso way agora, hein Putfin Tá É pra lá que eu tô olhando Um deles tá sem helmet Um deles tá sem helmet Pode fechar essa bosta aí Podemos ter que subir Tem que dar uma avançada Vamos pelas árvores na direita aqui Caralho, eu tô abismado com aquela bala que eu dei naquele mal Olha aqui, olha aqui, olha aqui Que que é isso? Tá botando o ovo, caralho? Mano, o cara tava em cima de mim, viado Em cima de mim com mais... Eu gelei até Ele caiu fedendo? Caiu fedendo? Caiu fedendo Deu uma bala só Ele tá miado E com realmente nível 1 Ele tá todo mundo Nível aí, ô Duque Manda um shadow nessa porra aí Vamos mandar, vamos mandar Eu tô mandando pra deixar Temos um... Já temos um cachorro e uma galinha Carro É das cal... Ali, 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 você viu Vai sair, deixa a moto passar Vai passar pra gente A gente rebeta Ficou um, ficou um pra trás Dá pra mim, tá sem correto Tá, eu matei, eu matei Eu matei, eu matei Eu tô inconsciente Eu no fundo da casa lá Tá, então lá Tá, me dá cobre aí que eu vou me dar Derrubei um O outro tá deitado Aqui só falta um, mano Ah, eles tão no choque Eles tão no choque, velho A gente tá um pouquinho mais... Ah, a gente também Cuida das costas aí A gente tá perto de passar Pro meio do... Do circo Vamos correr? Pra próxima a ar, velho A próxima a ar está sem Vem, vem, vem Usa o negativo Não vamos tomar dano desse choque não Deixa eu acabar morrendo sozinho Esse choque é muito forte, mano Matei O que eu deitei não morreu, velho Olha lá, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá atirando, atirando a gente Ele quer só estragar nosso choque, velho Só pegar a cover Deixa ele morrer Cuida de cima do morro, pode vir Não foca fora atrás, não E aí, será que ele morreu? Não, tá viva ainda Ó, tô vendo um jipe no E E tem uma árvore Eita, eita Ó, eu tô vendo Eu tô vendo eles lá no alto da montanha Calma, 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 calma Só sozinho Tem dois lá, eles estão parando Não, não, não engaje Não engaje, porque pode ter cara no E Desculpa Nada, você falou Ó, no E, no jipe, no jipe tem Ó lá, lá, no E, no E, no jipe Vem, vem, vem Pra trás da árvore, hein, ó Deitei um Acerte o pezinho, acerte o pezinho pro baixo do carro que dá Opa, mais um inconsciente lá Recarregando Boa Você matou, eu matei, matamos mais um time Tem uns caras que estavam na colina que eu engajei ali no 165 Mas morreu todo mundo lá? Lá morreu Porque o que eu deitei morreu, contou a morte A não ser que você finalizou e contou a morte pra mim Não, eu finalizei, eu finalizei Deitei Então vambora Ó lá, tem lá, tem mais um Chegou esse seu PC? Ainda não Tá na frente do jipe Você tá aberto, Pati, fica cuidado Não sei quando chega, mano Não, não Solta aquele arrombado lá, mano Dez segundos, dez segundos, dez segundos, dez segundos Vai, 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 que eu tô miado Eu vou receber, né Tô indo, vamos indo, vamos indo Tentando pegar todos os covers possíveis desse cara aí Que ele pode fuder a gente, mano Ai, ai, ele tá mirando de mim Ai, mentira que eu errei esse tiro, mano Ai, eu tomei de cima Eu tomei de cima do morro Vem pra cá, vem pra cá Pera que a gente tá no cobre aqui, deixa eu levantar Ele tá vindo de carro Sei lá, não, os caras de lá, os caras de lá por vir Ah, também É, de cima do morro, quase a direita Foi bom, foi bom, mano Sozinho, chegando Porra, porra O que eu deveria ter feito? Averia de ter feito Viu, você haveria de ter feito O que eu haveria de ter feito? Viu, você haveria de ter feito O que você haveria de ter feito? Você quitou do jogo Ó, Pedro é em vizinho Ó, Pedro é em vizinho Ó, Pedro, ó, Pedro agora Ó, Pedro, ó, Pedro, você é burro Você é burro, Pedro? Sua, mano, acontece Sabe por que eu morri, sabe por que eu morri, vizinho? Porque eu fiz o que o Sério fez ontem lá Cai no mesmo lugar que o cara, mano Foi burrão Não, vizinho, é pra você aprender Não é 3x5, bater nele pra ele morrer? Ah, Pedro, tem armas na casa do lado aqui já Eu tô sem arma Eu acho uma arma sem munição Primeira vez que eu acho uma arma Não spawnou um Hoje que o Pedro morreu Agora já era, né? Hoje que o Pedro fundou nosso time Hoje eu e o Funk ganhamos uma, mano Muito beautiful Mas ninguém perguntou, né? Ah, o Funk você... né? Ô, Driss, ganhou alguma com o Funk hoje? Ganhamos, ganhamos várias Tá, galera, tudo bem Porque agora o Pati perguntou Realmente também quero saber Como é que foi o Driss hoje? Jogou bem? Foi maneiro, foi maneiro Funk matou 12 numa lá Que isso? É uma? Doze? Três? É um matador? O Funk é assassino, mané! É um matheiro? Quase levamos só ganhar E eu e o Driss hoje também Jogando lá nesse modo squad Quase levamos Ó, aquele moleque joga bem zéu, hein? Puta que pariu A última que a gente jogou ali Ele ganhou sozinho O Denão não matou ninguém Funk não matou ninguém Eu matei um Moleque matou 10 E ganhou o partido É isso que a gente precisa Na nossa vida Pelo menos Ah, é isso que a gente precisa Na nossa vida Pelo menos um Só um de nós Precisa saber jogar O resto O resto O resto O nosso é idiota Ué, era o Driss que carregava a gente, mano Descendo aí O Driss que carregava a gente Aonde, filho? O Driss só era o menos pior de nós Pati, aí você pode ser invejoso Ah, hoje tá uma ofensa aqui Nossa, eu fiquei muito ofendido agora Cadê os caras Eu só fiz o elogio É que o Pedro elogiar Nada é uma coisa Cadê os caras Carada, estou um Aí, ó Não posso elogiar Se eu elogio, não é nada Se eu encho o saco Tá chato pra caralho Vamos se fuder Então, Pedro O bagulho é você ficar quieto mesmo, mano Entra mutado E a gente não recomele você Verdade Começar a jogar mutado Tava tática aí Caralho, o Battleground Passou o LoL aqui Nesse horário No Twitch, mano Não, ele passou até a gente inteira hoje, filho Até a gente inteira Por 40 mil Caralho, 40 mil? 40 mil a gente 40 mil pessoas, ó Dá um respect E o Grims Aqui, ó Caralho, o cara chegou aqui, ó Tem um dando a volta aqui Por esse lado que eu tô, mano Entra na casa que eu tô aqui Nossa Essa branca, velho Nossa Nossa, que lindo Foi isso Deitei um Tem dois Deitei um Ah, meu Deus O cara tava na janela Eu pulei e atirei de 12 E o tiro varou a janela Foi muito bonito Foi muito bom Eu matei um cara Cadê Patife? Você aqui, ó Ele drogou no time deles Peraí Matei um Cadê o cara que eu deitei por aí? Ele tava aí dentro Ô, Patife Aquele vídeo Que você ficou Que a gente jogou Você ficou em quinto Você vai postar ele Que eu não terminei a história Do correio nele Postei hoje Postei hoje Já postou? Tá aqui, ó E a galera falou alguma coisa Da história ou não? Tá aqui, ó Tá deitado Tem um amigo dele Tem um amigo dele Por trás, mano Vai, eu vou morrer Pula ali Tá ali, tá ali Não, não Tá comigo Aqui, ó Ah, meu jogo Meu jogo Tá travando Não tô focindo, velho Meu PC tá travando muito, mano Não sei porquê Tá, vai Eu vou até chegar só A galera tá dando Caralho, Patife Joguei demais agora Oi, meu PC tá travando muito, mano Não sei porquê, velho Tá dando uns drops de frame bizarro, velho Esse era o cara que tinha ido? Ele deu a volta? Sim, matei o time inteiro dos caras Olha, tem primeiro socorro Nossa, peguei, eu peguei não Já tem, já Tá aí, velho Tem dias que a gente joga mal Tem dias que a gente leva um time assim, né? Brincando Ih, o Cassidy A gente fez embora, velho E tem dias que a noite é foda, né, mano? E foi, Patife? A gente fez embora Continua cortando o seu microfone, Patifei Ai, que ódio Foi um farrão Ó, volta o vírus Aguenta Amboquim Calma, Patifei Eu tomei um assusto Nem vi Eu achei que você tinha A gente ia morrer pra porra do gás, né, velho? Brincadeira, mano Pô, mas que bizarro, mano Só a primeira fase desse Sonic aqui é igual do que eu joguei, velho As outras fase não são iguais Que porra é essa? Tô bem, agora no meio do mato Os caras da moto Matei, matei um Quer pegar lá a moto? Eu não sei se são os na moto não Porque ele tem o FD Na moto tinha dois Ou a gente matou um dos amigos dele? Não, eu acho que só tinha o na moto Não, eu acho que só tinha o na moto Tem uma moto indo reto Tem uma moto indo reto Tá vendo aqui, ó Indo reto na estrada